Eu vim aqui também... É isso aí pessoal, muito bom dia, ótimo domingo aí a todos, pra vocês que estão descansando, pra você que realmente tá relaxando, né, recarregando as energias, geralmente da grande parte das pessoas, hoje é descanso, né, mas tem aquelas pessoas que embora sendo domingo, né, realmente contribui aí, ocupa seu posto de trabalho, é o caso aí dos vigilantes, dos policiais, militares, civis, tem também a questão dos médicos, né, e jornalista também, assim, ele tem os descansos, mas também às vezes nem sempre o domingo é de descanso. Nós estamos aqui na comunidade, no sítio Salgado 2, nós fomos convidados aqui pra vir almoçar hoje aqui na casa do Riquelme Rodrigues, né, o nosso cinegrafista, na casa dos pais dele, na casa aqui do Almir e da Elisângela, né, e aí a gente veio, já que a gente não tinha nada o que fazer hoje pela manhã, né, com certeza a gente veio até aqui, até mostrar um pouco, né, o que é o São Benedito aqui pra o nosso amigo Matheus, que é da Rádio Imperial, está aqui tirando a folga, né, está tirando as férias do Júnior Silva, e ele não conhece praticamente quase nada aqui, ele é de Nova Russas, também ele é natural do Ceará, de Nova Russas, né, que é uma cidade aqui não muito próxima de São Benedito, mas ele é também aqui da região aqui do Ceará, ele não conhece quase nada aqui, e aí a gente veio mostrar um pouquinho aqui, né, de São Benedito, os sítios, né, o acolhimento desse povo hospitaleiro, daqui a pouquinho nós vamos lá no Himalaio, é Himalaio? Himalaia? Amalaia. Daqui a pouquinho nós vamos lá no Amalaia, né, que é um local onde é bastante frequentado, onde o pessoal gosta de tirar os seus lazeres, né, aquelas folgas que as pessoas têm, principalmente no final de semana, para levar a família, para tomar aquele banho de piscina, para comer aquela comida caseira, né? Aqui no Ceará, pessoal, é típico, isso aqui, para quem não conhece, isso aqui é café, é o café que está sendo secado, né? Olha aí o café, o café, isso aqui é o café chamado café integral, é tirado do pé e é colocado aqui para poder secar. Seu Albi, você que realmente é acostumado a fazer esse processo aí do café, como é que faz? Tira do pé, traz para cá para secar e depois? Aí depois a gente vai pelar no pilão, né, para limpar ele todinho, depois de limpar, depois de feito o processo de limpeza, aí vai torrar, depois de torrado vai moído, aí faz aquele pozinho lá e pronto, deixa... Geralmente o pessoal caldeia, né, com rapadura, quando bota, parece que é coco de macaco também, não é? Não, não. Minha avó, eu lembro que minha avó tanto caldeava com rapadura, como coco de macaco botava junto, que dava um gosto, um sabor danado, inclusive distância quase de 100 metros, 200 metros, a gente sentia aquele aroma do café sendo torrado. É verdade, só que agora, nessa época da agora, o pessoal não usa mais a rapadura para misturar, né, a gente usa o açúcar, né? Que é mais ofensivo, o açúcar, a rapadura é mais benéfico, tá certo, à nossa saúde do que o açúcar. Digamos, tem duas pessoas tomando café ou qualquer outra, digamos, suco adoçado. Tem um que vai adoçar com rapadura e o outro vai ficar adoçando só com açúcar. Esse que vai adoçar com rapadura, a chance dele adoecer por conta de ingerir qualquer tipo de doce é bem menor do que o açúcar. O açúcar realmente é um dos principais produtos que hoje tem, digamos assim, feito com que muitas pessoas adoeçam, tenham problema de saúde. É, isso é verdade. Tudo é verdade que o senhor falou mesmo aí. O senhor Antônio Faixineiro está ali, está gripado, né, está com o nariz escorrendo. O senhor Antônio Faixineiro, eu estou apalavreado aqui com ele, né, estou acertando aqui com ele uma entrevista porque ele também reza. Ele reza de mal olhado, né, quebranto, que geralmente o pessoal chama de quebranto, e reza também para outras coisas. Nós vamos trazer também algumas pessoas, não só ele, mas também outras pessoas que também rezam. É um tipo de cultura que está desaparecendo. Anteriormente não tinha médico, não era fácil você se consultar com o médico, não era fácil você ter esses medicamentos, digamos, dor de dente, alguma coisa assim, dor de cabeça. Geralmente as pessoas rezavam, e as pessoas provavelmente com fé, terminavam ficando bom, né, daquela dor, daquele problema. Hoje não, geralmente o pessoal costuma sempre ir ao médico, costuma sempre tomar aquele medicamento. E aí a gente vai conversar com algumas pessoas que ainda rezam, né, vamos saber como foi que começou, como foi que começou ele rezar, se é um dom, como foi que nasceu esse dom, se é uma coisa que é trazida já de pai, ou então de avô, de avó, alguma coisa assim. Mas é que ele só está bom quando fica pretinho? É, quando está tipo aquele lá, daquele outro recipiente ali. Aí assim, como o pessoal fazia com rapadura, né, esse pessoal da agora que toma o café, que nunca tomaram o café com rapadura, já estranha o gosto, né. Com açúcar é um gosto, com rapadura é outro. Mas é mais, digamos assim, é um gosto, pode ser até estranho, mas em termos de saúde, né, o que é adoçado com a rapadura fica muito mais saudável do que o adoçado com açúcar. É verdade, e principalmente o mais recomendável é aquela rapadura pretinha, porque ela não tem aquela mistura, aquele produto branco. É a pubana que chama, rapadura pubana. Isso, exatamente, é isso mesmo. Aí alguns ainda usam, ainda faz ainda esse procedimento, torrar o café com rapadura. Mas eu aqui, a gente torra aqui só com açúcar mesmo, e pronto, fica... Nossa, fica maravilhoso o café. Daqui a pouquinho a gente vai tomar, depois do almoço a gente vai tomar.